Olá, beldades! Muitos de vocês me perguntam Meu Deus do céu, Bel, como que você não surta lendo tantos livros pesados? Como que eles não te atingem tanto? Como você consegue ler tanta coisa assim? Enfim, perguntas desse tipo. Eu sempre tento equilibrar os livros que eu leio e por isso que hoje eu vim falar com vocês sobre Para Todos os Garotos Que Já Amei, da Jenny Han. Gente, a Intrínseca me enviou a trilogia e na verdade eu li em e-book, porque chegou ontem essa trilogia aqui em casa e eu já terminei de ler há mais ou menos dois dias o primeiro livro da trilogia. Eu fui ler este livro, porque eu assisti o filme enquanto eu estava lá na Bienal. Eu assisti numa sessão privada na Netflix, ela chamou vários influenciadores, eu fui uma delas. E depois de assistir o filme eu pensei Meu Deus, preciso ler este livro, porque eu fiquei muito investida naquele filme. Eu fiquei pensando, gente, como que eu gostei tanto desse filme. Toda a vibe do filme, as cenas, a fotografia é muito bonita, a protagonista é super carismática e a trilha sonora é maravilhosa. Então tudo isso foi contribuindo para eu gostar ali do filme e obviamente a história, né? Por isso eu decidi ler o livro e o livro tem uma leitura super, super fluida, super leve. E foi maravilhoso ler ele em meio a tantos livros que eu estou lendo, né? Eu estou lendo Lolita, eu estou lendo agora a história de vida de uma mulher também que ficou em cativeiro muito tempo. Então esse livro foi muito, muito, muito bom para equilibrar. Vamos voltar a um dos meus quadros favoritos aqui do canal, que é o livro versus filme. Eu vou falar para vocês algumas coisas que tem no livro e não tem no filme. E vai ser uma experiência até um pouco diferente, porque eu assisti primeiro o filme. É um pouco estranho depois ler o livro e ver tanta coisa que faltou, mas ao mesmo tempo não faltou, porque eu achei uma adaptação super fiel. Podem ficar tranquilos que eu vou tentar não dar spoiler e se eu der spoiler vou avisar. Beleza? Beleza então. Começando pelo começo, se você não conhece a história de Para Todos os Garotos que Já Amei, ele vai contar sobre a vida da Lara Jean. É narrado em primeira pessoa pela Lara Jean. Ela é uma adolescente birracial, meio caucasiana, meio asiática e mora nos Estados Unidos. Ela tem 16 anos, quando a gente passa a conhecê-la. E a vida inteira ela nunca se relacionou de verdade com os garotos. Ela só beijou umas bocas, mas nada demais. E ao longo da vida ela se apaixonou por alguns caras, mas ela nunca falou isso para eles. Para canalizar aquela paixão platônica, basicamente, ela escrevia cartas para eles. Ao invés de enviar as cartas, ela guardava numa caixinha e deixava lá. E ela conta que no momento que ela escreve a carta, é o momento que acaba aquilo tudo. E ela pode então se apaixonar por outro garoto. Aí o ciclo continua, ela escreve as cartas, enfim. Ela só se apaixonou por poucos garotos ao longo da vida. E toda a história do livro começa de verdade, quando essas cartas são enviadas de fato para eles. Ela não sabe quem fez isso, o leitor não sabe quem fez isso. E fica aquele clima de suspense até as últimas páginas. Assim, tipo, nas cinco últimas páginas é revelado aqui no livro isso. E é uma história super leve, super fluida. Então eu gostei bastante da leitura. Mas tiveram sim alguns pontinhos pequenos que foram diferentes do filme. E eu preciso comentar isso aqui com vocês agora. Primeiro de tudo, já vou aproveitar que eu tô falando desse suspense que tem aqui no livro. E falar que no filme não existe esse suspense. Quando as cartas são enviadas para esses caras, a gente já sabe de cara ali quem que enviou. Mostra no filme. Fica bem óbvio, né? Eu não falo, ó meu Deus, essa pessoa enviou. Mas fica bem óbvio que foi aquela pessoa que enviou. Não é uma coisa que me fez gostar menos do filme, de jeito nenhum, tá gente? Mas eu gostaria de verdade mesmo que tivesse esse suspense no filme. Porque eu gosto de suspense em qualquer gênero, gente. Não precisa ser só suspense inteiro. Mas sem um pequeno suspense ali colocado, eu gosto muito na história. E no filme eu acho que ficaria legal. Uma das tramas desse livro aqui também é que um dos garotos que ela já escreveu uma carta é o atual ex-namorado da irmã dela. Ela tem uma relação muito, muito, muito forte com a família. Em específico com as duas irmãs. Uma é mais nova, outra é mais velha. E essa irmã mais velha tá se mudando agora para Escócia. Porque vai começar a faculdade lá. E alguns dias antes dela viajar, ela termina o namoro com o Josh. Esse cara aqui, além de ser namorado dela, é também vizinho delas, né? Ele convive ali, é super amigo do pai, das meninas. Então, tipo, fica aquele climão. A Lara Jean não aceita direito o que a irmã fez. Pergunta várias vezes, fala que ela vai voltar. Mas ela sabe que a irmã é super decidida e que é quase impossível de acontecer mesmo alguma volta. E no momento que esse término ocorre, parece que tudo aquilo reacendeu na Lara Jean. Mesmo ela já sabendo que as cartas dela escrevia para que aquilo tudo acabasse. Parece que o empecilho que ela tinha por gostar tanto do Josh acabou, porque era a irmã dela. Só que ela se sente super culpada por isso. E é óbvio que ela não pensa em se relacionar com ele, ou ter alguma coisa com ele. Ela simplesmente fica com aquele dilema de, meu Deus do céu, esse sentimento precisa acabar. É claro que ela criou tudo isso também, confundiu bastante as coisas, porque eles eram super amigos. Muito antes até dele namorar a irmã dela. Eles conviviam juntos, eles faziam várias coisas juntos. Ela até se sentiu meio que deixada de lado pelos dois, quando eles começaram a namorar. Outra pessoa que aparece muito no livro e no filme também é o Peter Kavinsky. Ele é um cara super popular da escola, bem diferente, assim, da Lara Jean. Mas ele não é aquele grande babaca que a gente sempre vê em livros adolescentes. Porque eu não sei por que caralho as pessoas gostam de fazer o maior galã barra menino popular da escola como um cara babaca, que depois ele muda pra menino e blá 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 blá. Coisas que quase nunca acontecem na vida mesmo do jovem adolescente. E o Peter Kavinsky aqui também tá sofrendo com o término, porque ele namorava uma das garotas mais populares da escola também, que é a Genevieve. E ela terminou com ele, ele não aceitou muito bem. E acaba que ele e a Lara Jean vão fazer um fake dating. Que literalmente é fingir pros outros que estão namorando e estão juntos. A Lara Jean, ela quer fazer isso pro Josh parar de persegui-la. E pra irmã dela não saber de nada dessas coisas que estavam acontecendo. Ela tem muito medo que a irmã dela descubra que ela tinha aquele sentimento pelo Josh. E o Peter faz isso pra fazer ciúme na ex-namorada Genevieve. Aí a partir daí as coisas vão se desenrolando. E falando também de uma coisa que mudaram bastante, é que no filme a Lara Jean, ela não dirige muito bem. E falam que isso acontece porque ela não conseguiu tirar o carro de um estacionamento uma vez. E blá blá blá, passou um mico, blá blá blá. Mas na verdade no livro, tipo nas, sei lá, 20 primeiras páginas, ela sofre um acidente de carro. E por isso então ela não consegue mais dirigir da mesma forma que antes. Ela fica um pouco traumatizada. Eu achei muito nada a ver no filme colocarem que é porque ela não conseguia dirigir direito um estacionamento e tal. E acaba reforçando e perpetuando o estereótipo de que a mulher não dirige bem. E eu acho isso... Não preciso nem falar, né gente? Eu entendo que é um filme adolescente e tal. Tem aquele alívio cômico dela pegar o carro e ter toda aquela gracinha. Mas assim, eu achei que seria bem mais legal colocar que ela realmente tem um trauma. E por isso ela tá tentando evoluir e dirigir cada vez mais. A terceira coisa que eu também achei que mudaram bastante do livro pro filme foi a irmã dela, a Kitty. A irmã dela mais nova é completamente diferente no livro. Ela é muito chata no livro. E pra falar a verdade, até a Lara Jean tem umas coisas muito, muito chatas assim no livro. Mas no filme as duas são muito legais. A Lara Jean, eu gostei também no livro. Mas é claro que tem aquela coisa que às vezes eu fico tipo Ai meu Deus, por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá pensando isso? Só que a gente tem que lembrar que ela tem 16 anos. E é um livro contemporâneo. Então tipo, obviamente ela vai passar por esses dilemas e traz até uma nostalgia gostosa, sabe? Daquela época que eu pelo menos passava pelos mesmos dilemas. Alguns, né? Dilemas que ela também tem. A Kitty, que é a irmã dela, é super, super, super legal no livro. Ela é muito engraçada. Quando a gente tá ali já nervosa vendo, de repente ela fala alguma coisa e é muito engraçado. Enfim, ela é incrível no filme. E no livro ela é super chata, meu Deus do céu. Ela é pra ser mesmo aquela irmã caçula irritante que nunca é punida pelas coisas que ela faz. Eu achei que foi uma personagem que foi bem desenvolvida. Mas nossa, a gente passou assim por poucas e boas enquanto ela estava nesse desenvolvimento. Que é meu Deus do céu. Outra coisa que eu amei no livro e não tem tanto no filme é a consideração que a Lara Jean tem com a Genevieve. E a Genevieve no filme é bem pintada como aquela vilã maldosa do colégio. E no livro ela não é tão maldosa assim. E ao mesmo tempo que no filme a Lara Jean meio que tem um ranço assim muito, muito, muito bizarro dela. No livro não existe isso em tantas proporções. Até tem uma cena que o Peter tá falando alguma coisa da Genevieve e a Lara Jean vira pra ele e fala Para de falar dela, eu não quero falar dela e eu até gosto dela. Então, tipo, exatamente isso eu achei que faltou colocarem ali no filme. No filme em nenhum momento eu tive a sensação de que a Lara Jean gostava ou tinha algum apreço de verdade pela Genevieve. Das cenas que tem no livro e não tiveram no filme eu só senti falta de duas. A primeira foi o festival de biscoitos de Natal que a família da Lara Jean faz. Pra celebrar mesmo é um ritual que a mãe dela, que inclusive a mãe dela já morreu, não sei se eu mencionei isso. É um ritual que a mãe dela fazia e as irmãs e o pai agora passaram a fazer também. Eu achei muito legal porque é um momento família mesmo e combinava muito com o filme botarem essas cenas. Tem um momento lá que eles estão cozinhando juntos, estão fazendo algumas coisas juntos, mas não é propriamente dito sobre o festival e não é tão esplanado como esplanam aqui no livro. E também a cena de uma festa de Halloween, porque, gente, quando eu li eu pensei, por que que não colocaram no filme? Tem uma passagem super importante no livro, fala sobre o preconceito com as pessoas birraciais que vivem nos Estados Unidos. Não colocaram isso no filme, talvez pra não dar esse teor mais pesado pro filme, ou mais político, eu não sei exatamente o porquê. Até porque 99% das coisas são políticas, filmes, séries, todas essas coisas, cada uma tem sua política. E só o fato da Jenny Hunt ter exigido, batido o pé, pra protagonista do filme ser asiática, como a Lara Jean é no livro, foi um ato, assim, maravilhoso. Só uma produtora aceitou que fosse uma garota asiática e não uma garota branca. Então eu fiquei achando bem foda e bem corajoso da parte da Jenny Hunt. Enfim, gente, esse foi o vídeo sobre, para todos os garotos que já amei, livro e filme. Não tem grandes mudanças no filme. O livro é super, super, super legal, tanto quanto o filme. Se você gostou do filme e você ainda não leu o livro, vem ler. Não faz a mesma coisa que eu fiz, porque eu li depois e eu me arrependi em certas partes, assim, porque eu realmente queria ter conhecido antes. Só que como eu estava em São Paulo, no meio da Bienal, eu não ia conseguir ler o livro. Então eu pensei, cara, vou ter que ver o filme antes mesmo, porque eu não queria perder a oportunidade também. E eu vou ler agora a trilogia também. A forma como acabou o filme deu muito, muito a entender que vai ter um segundo. Ou que talvez aquela parte já seja mesmo uma parte do segundo livro. Eu não sei exatamente, porque eu não li, né? Mas os dois finais, tanto o do filme quanto o do livro, são incríveis. Eles se parecem muito também, não mudaram grandes coisas assim. Nossa, gente, eu tô super feliz de ter colocado essa leitura na minha lista, porque foi uma leitura que equilibrou tudo da minha vida. E eu recomendo demasiadamente. Se vocês gostam de YA, se vocês gostam de livros contemporâneos, ou se vocês são como eu, que gostam desses livros, mas gostam muito mais de outros gêneros e precisam equilibrar pra não ficarem bem loucos da cabeça. Desgraçados da cabeça, como eu chamo. Para os membros do canal, lá na aba comunidade, eu postei mais dois tópicos sobre o livro e o filme de Para Todos os Garotos. Duas partes que eu também queria comentar com vocês. Então, como conteúdo adicional desse vídeo, pra quem for membro, já tem um post lá exclusivo. Se você não sabe o que é membro do canal, não entendeu nada disso, aqui embaixo tem uma caixinha escrito Seja Membro. Ali você pode clicar e saber as recompensas de quem se torna um membro e apoia o meu trabalho aqui no YouTube. Coloca aqui nos comentários se você já assistiu esse filme lá na Netflix. Se você ainda não assistiu, comenta aqui embaixo qual foi o último filme que você assistiu na Netflix. E eu vejo você no vídeo que vem. Um beijo, tchau!